E é, está começando mais um diário da semana Semana tá babado, hein? Essa semana tá babado aqui com casos sérios Mas eu vou começar de boa Já peço então para você se inscrever no canal caso você não seja inscrito Deixa seu like aqui já que você gosta do canal Pra você não esquecer de dar o final, tá bom? Só um pequeno adendo, não sei se vai dar pra ver Mas eu acabei de levar uma picada na pálpebra do olho Então quando eu faço assim eu consigo sentir um inchado aqui É a picada, tá bom? Gente, a gente falou na semana passada Que a Ludmilla se hospitalizou com problemas seríssimos no rim E pelo que parece já deu tudo certo Graças a Deus ela já tá bem Ela fez um videozinho, postou no Instagram dizendo que tá bem, que vai voltar E que a live dela que tinha sido adiada sem previsão pra volta Já tá colocada lá pra 22 do 5 Inclusive a live já até aconteceu no dia que você está vendo essa gravação Então pra dar aquela atualização de que tudo deu certo no final Gente, eu não sei vocês, mas eu vi o MC Davi se pronunciando no seu Instagram Tipo assim, parabenizando que ele e a sua respectiva mulher Com uma declaração um tanto quanto duvidosa, né? Porque aquilo ali parecia mais um pedido de divórcio do que realmente uma declaração Basicamente, mais uma vez eu não vou ler a declaração porque ela é gigante, né? O texto inteiro basicamente se refere a tudo que ele odeia na esposa Ao relacionamento que é extremamente ruim Que em um ano eles estão pessimamente mal Onde um só reclama do outro Mas que ele ama ela e que tá tudo bem Pior que teve uma galera que falou assim Pelo menos foi sincero Pior que é verdade E o mais incrível é a galera nos comentários, né? Ai, que sonho de relacionamento, gente Isso que é, pessoas maduras Assim, nada é tão perfeito, mas... Sei lá, né? Se eu fosse vocês eu não aceitaria assim Um relacionamento que você vê que você não tá gostando Que não tá tão bem, né? Sei lá Leia aqui o texto e tire as próprias conclusões Vamos ao caso da semana Eu vou ter que deixar claro aqui, né? Porque esse caso envolve polícia Envolve advogados Envolve muitas acusações E ainda não temos respostas para essas acusações Porque são acusações E aí tá rolando a investigação E junto com a investigação A investigada falou que vai processar Todo mundo que falar sobre Ou que acha que acusar ela Não sei qual que é o rolê exatamente Mas eu tô aqui Será que eu vou levar processo? Espero que não Porque eu não tenho dinheiro pra pagar, né? Mas vamos lá Então, pra deixar bem claro A gente vai falar aqui sobre O que a internet tá falando A gente não vai acusar nada A gente só vai comentar sobre o que está sendo falado No dia que esse vídeo for ao ar Provavelmente já tenha informações novas do caso Ainda mais um caso que tá na metade Mas vamos lá Pra quem não sabe Um dos assuntos mais comentados no Twitter Se chama Bel para Meninas Que, pra quem não conhece Eu mesma não conhecia Até esse caso vir à tona Começou a acontecer várias coisas estranhas Em que o público começou a questionar Acontece que o canal Bel para Meninas É um canal infantil Onde uma criança e a sua respectiva mãe Fazem vídeos com conteúdo infantil Fazendo desafios Filmando dia a dia E esse tipo de coisa Acontece, gente Que as pessoas começaram a questionar um pouco A forma como essa mãe trata a criança Como a mãe trata a filha As coisas que a mãe Supostamente submete a filha a fazer Então tudo isso começou a ser questionado Alguns vídeos viralizaram Um deles Eles tão fazendo aquele Smooth challenge Onde faz uma mistura De um monte de bebida e comida E a pessoa bebe Supostamente a mãe faz a criança beber A criança vomita E depois ela joga em cima Ela vomita mais Enfim E a mãe filmando aquilo Tem um vídeo também Bel nadando contra a correnteza E aí a mãe filma a criança Nadando no mar Contra uma correnteza Um outro trecho de vídeo Também viralizado Foi onde a mãe coloca Alguma comida na boca da criança Ela tampa a boca assim Morre engasgada Então algumas coisas Bem perturbadoras Entre mãe e filha Ainda mais quando é criança Porque assim, gente Na internet a gente sabe Na vida tem muita gente Que faz muita coisa A partir do momento Que tem o consentimento de alguém Tá tudo certo Se a pessoa quer fazer lá Quer comer lixo Quer se enviar numa caixa de papelão Pelo correio Enfim, a pessoa quer fazer isso Quer submeter esse tipo de coisa Tá tudo certo Agora uma criança A gente fica naquela coisa assim Que a criança ela meio que Não tem esse poder de escolha Por isso que até os 18 anos As crianças ficam sob tutela dos pais Tem um vídeo também Onde tem duas mochilas E a mãe pede Para que os seguidores escolham Qual mochila a Bel quer usar A Bel fala assim Mas eu quero usar aquela mãe Aí a mãe fala Não, quem vai decidir é os seguidores Você vai usar a mochila Que os seguidores quiser E ela ainda pede Para que os seguidores escolham A mochila que ela escolheu Só que não deu para ver Qual mochila que ela escolhe E dá para ver No rostinho dela Que ela realmente Genuinamente Já tinha uma mochila escolhida Em vários vídeos Ela está sendo Supostamente humilhada Sendo exposta A vergonha E para piorar Parece que teve um relato De uma das menininhas Que estudam com ela Relatando algumas coisas Que ela viu durante a escola E relatando que os pais Também supostamente não deixavam A Bel se relacionar Com outras crianças da escola Não deixavam ela responder E até falaram Que uma vez fizeram uma festinha Na própria Bel E a própria Bel Não podia brincar com as crianças Ela teria Ela tinha só que filmar Filmar, filmar E fazer vídeo Fazer vídeo Fazer vídeo Se vocês procurarem aí Vocês vão ver Infelizmente Esses vídeos já estão Completamente expostos Na verdade O canal está exposto Para ir para todo mundo O canal tem milhões de inscritos Mais uma vez Deixando muito claro Que tudo que a gente está falando aqui É simplesmente tudo Que está sendo falado na internet É sobre o que as pessoas Estão comentando O que as pessoas viram E os vídeos Que a própria mãe Da menina Deixou disponível Para todo mundo assistir As pessoas estão Extremamente preocupadas Com essa menina Inclusive Até fizeram uma Assimilação Com o caso da Marina Joyce Que na época Colocaram save Marina Joyce Também Só que eu acho Que é um caso Extremamente diferente Todas as coisas Que levantaram Sobre Marina Joyce Era sempre coisas Do fundo do olho dela Tem o reflexo No fundo do quarto Tem uma arma levantada Tem uma mancha no braço É diferente do caso Da Bel e da mãe dela Onde a ação Entre a mãe e a filha É clara E nítida Na frente da câmera Para todo mundo ver E a Bel é uma criança Então A gente tem que lembrar disso Que crianças Não tem essa autonomia toda Para a gente dizer assim Ah, a Bel aceitou Não é bem assim que funciona Eu quero falar uma parada aqui E bom Como vocês sabem Que a própria mãe da Bel Falou que vai processar Todo mundo Que acusar alguma coisa Eu tenho receio Até de dar minha opinião Aqui Esse caso vai ser investigado Vamos ver o que vai dar Mas eu quero Completar com uma questão aqui Qualquer pessoa Que tem o conhecimento Se você conversar Com qualquer psicólogo Qualquer psiquiatra Qualquer psicanalista Vocês vão entender Que basicamente Quase todos os problemas E distúrbios psicológicos Que as pessoas têm Foram desenvolvidas Provavelmente na infância Do 0 ao 7 anos Do 7 aos 14 anos É quando a personalidade De uma criança Está sendo formada O que pode reforçar Ainda mais um traço Eu quero que vocês entendam Que uma criança Ela tem uma ótica Completamente diferente De um adulto Uma criança de 0 a 7 anos De 7 aos 14 anos Ela tem uma ótica Completamente diferente E não adianta você Querer que a criança Entenda como se fosse Um adulto Porque ela não vai entender Então eu vou dar Um exemplo clássico Para vocês Às vezes uma criança Que foi deixada No apartamento Durante 3 minutinhos Enquanto o pai Estava trabalhando A mãe precisou sair Para deixar o lixo No hall do prédio Se essa criança Dentro desses 3 minutos Quis procurar a mãe E não achou Porque ela saiu Para deixar só o lixo fora Naquele momento Ela pode compreender O cérebro dela O subconsciente Pode captar Que ela foi abandonada E isso pode ficar Dentro do subconsciente Da pessoa Por toda a vida E lá depois Quando é adulto Além desse adulto Não lembrar claramente Desse episódio Que foi um episódio Minúsculo Em pequeno tempo Uma coisa que Jamais ele entenderia Como algo ofensivo Ou algo prejudicial Depois de adulto Porque ele entende Sendo adulto Que a mãe só foi Deixar o lixo Mas aquela criança Naquele momento Não entendeu E isso fica registrado No nosso cérebro Isso fica registrado Na nossa mente Então até um pequeno episódio Como esse Pode marcar uma pessoa Numa vida adulta E essa pessoa ter Insegurança Medo de ser abandonado Nos relacionamentos Ela pode desenvolver Uma insegurança enorme Por conta do medo De ser abandonado E esse medo de abandono Da mãe da infância Transmite para a parceira Ou para o parceiro Da vida real Depois de adulto E esse adulto Muitas vezes Nem imagina Que essa insegurança Que ele tem Que esse medo De abandono Esse pavor De ficar sozinho Veio desse pequeno episódio Lá quando ele tinha Três anos Isso acontece O tempo Todo Com todo mundo Qualquer pessoa Prestem atenção Que eu dei um exemplo Básico De uma mãe saindo Para deixar o lixo Lá fora E a criança se sentindo Abandonada Porque naquele segundo Ela ficou com medo De ter sido abandonada Mesmo que não foi Então se isso pode marcar A vida de um adulto Eu quero que vocês Calculem Toda essa exposição Eu quero que vocês Pensem Imaginem Toda essa frustração Da própria vontade Da criança Que a criança tem Vontade genuína Gente É uma vontade ingênua De ter algo De fazer algo E ter a sua liberdade Completamente cortada Por conta de view Por conta de like E isso eu não estou falando Desse caso não Tá Eu estou falando De qualquer criança Claramente Eu não estou falando Assim Ai não dá para liberar tudo Não é isso que eu estou falando Tá gente Tudo tem limite Óbvio Mas tem coisas Que são básicas Pô Deixa a criança escolher A mochila Que ela quer ir para a escola Sabe Você entendeu Vários vídeos A criança aparece chorando A Bel está chorando Você vê que ela não está Emocionalmente bem Eu quero que vocês Imaginem O que essa criança Na vida adulta Não pode desenvolver Uma síndrome do pânico Uma ansiedade De crise de ansiedade E gente Eu arrisco A dizer Que na verdade Não é arriscar Essa possibilidade existe Essa possibilidade existe Para crianças Que sofrem bullying Isso é um estudo comprovado Isso pode desenvolver sociopatia Isso é muito sério Crianças por exemplo Que sofrem bullying na escola Podem desenvolver sociopatia Essa coisa Que outra menina contou Que supostamente os pais Não deixam ela se relacionar Com outras crianças na escola Ela é uma criança sozinha na escola Se tudo isso Que a gente está comentando aqui For real Isso é um caso muito sério Isso pode trazer Muitos danos emocionais Eu vi alguém falando Ai gente Tomem cuidado com o que vocês falem Para não comprometer A saúde mental da garota Gente A saúde mental da garota Já está comprometida Tá? Já está O que a gente pode fazer agora É investigar Que a polícia E os responsáveis Investiguem esse caso Para a gente saber No final das contas Se realmente Tudo isso aconteceu Ou não Se não aconteceu Graças a Deus Ótimo Mas se tudo isso Tiver sendo Tudo isso mesmo Que está sendo falado Ou que está aparecendo Isso é muito sério E a gente precisa Dar total apoio A essa adolescente Que ela tem 14 anos hoje Isso é um outro caso Outra acusação Que as pessoas estão fazendo É que a mãe Não deixa essa criança crescer A menina começou Em 2013 E até hoje Que estamos em 2020 Faz o mesmo tipo de conteúdo E até um vídeo Que circulou Que ela fala assim A Bel tem 14 anos E ela se sente criança Deixa ela se sentir criança E a Bel parece Que ela meio que chora Assim, tem vontade de chorar Então parece Que ela não está confortável com isso Mas é tudo parece Daqui um ano Então ela vai fazer 15 anos Uma pessoa que tem 15 anos Não é criança Ela é uma pré-adolescente Então tudo isso Mexe com a mente De uma criança E uma pré-adolescente Nesse caso Então vamos esperar Até os próximos capítulos Como eu disse Provavelmente No dia que eu postar esse vídeo Que você estiver assistindo esse vídeo Já terá novas novidades Em relação a esse caso Porque, bom Está sendo muito falado E eu espero Que o melhor aconteça no final Seja ele qual for Tá bom? Então é isso Muito obrigada por quem ficou até o final Clique em gostei Se você curtiu Se inscreva no canal Eu vejo vocês no próximo vídeo Tá bom? Um beijo E até o próximo diário E até o próximo diário Obrigado.